O partido do presidente francês, Emmanuel Macron, disse nesta terça-feira que apresentaria um projeto de lei, ainda neste ano, para combater um número crescente de percevejos. O fenômeno é visto cada vez mais como um potencial problema de saúde pública, com cidadãos chocados que relatam terem visto os insetos em locais como trens e cinemas. Nas últimas semanas, os percevejos deixaram de ser um assunto cômico e viraram uma questão política controversa na França. Seis anos depois, sua nação é a grande responsável por essa situação explosiva. Quanto mais se espera, mais fora de controle a situação fica. Quando vocês finalmente banirão os produtos químicos ineficazes quando 90% dos percevejos já desenvolveram resistência? Quando os senhores deixarão de abandonar os cidadãos à ganância de empresas privadas? Exigimos um serviço público de controle de pragas gratuito e eficaz que proteja a saúde e o meio ambiente. Na Rádio França Inter, o ministro da Saúde, Aurélien Rousseau, afirmou que não havia pânico geral em relação à situação, mas também denunciou o abuso de empresas do setor de controle de pragas, que cobram 2 mil a 3 mil euros para desinsetizar as casas. Sylvain Maillard, líder do partido de Macron na Assembleia Nacional Francesa, disse que um texto interpartidário estaria pronto no início de dezembro para combater os insetos. Segundo o deputado, o partido governista e aliados haviam decidido tornar o assunto uma prioridade e pediu à oposição de direita e de esquerda que apresentassem sugestões dos autistas. O programa é terminé, a séance é suspendu.